Fala galera, aqui é o anão com mais uma game play para vocês, depois de muito tempo galera, eu estou voltando a fazer um vídeo aqui e provavelmente o primeiro de uma nova série de vídeos que eu vou fazer, porque eu posso com certeza avisar para vocês que eu estou de volta depois de bastante tempo, passaram 8 meses desde que eu fiz meu último vídeo mesmo, e eu agora estou de férias, estou com tempo livre, bastante tempo livre inclusive, e eu decidi voltar porque muitas pessoas me pediram para que eu voltasse a fazer vídeos, que o pessoal gostava e tal, e eu vou voltar com algumas novidades inclusive, a primeira dessas novidades, que é a novidade, é que agora eu apenas estarei gravando Warface americano, muitos devem ter noção do porquê que eu estou fazendo isso, eu jogo Warface desde o primeiro dia dele, primeiro dia do Closed Beta aqui no Brasil, eu jogo Warface, tirando as pausas é claro, de tempo que eu parei de jogar, mas o primeiro de Warface foi o primeiro dia dele aqui no Brasil, então eu sei como esse jogo decaiu muito em vários sentidos, não só por se tornar P2W, pela empresa deixar de vestir certas coisas no jogo, mas eu vi que o jogo decaiu muito, e hoje em dia eu percebi que os meus amigos que ainda jogam, que o jogo está em uma situação muito crítica, que eu não quero participar, muita gente está desistindo de jogar, muita gente está migrando para outros servidores, porque simplesmente a empresa faz pouco caso do jogo, pouco caso mesmo, pelo tempo que eu jogava eu já sentia isso, só que agora está muito pior, as novidades são todas de cash, eles te obrigam a comprar cash, isso é uma coisa que eu jamais concordaria, principalmente porque Warface no início era um jogo equilibrado, pelo menos o brasileiro, e agora é um jogo totalmente P2W, em que você gasta muito dinheiro, sem ter certeza de que vai ganhar Warbox, e mesmo assim não consegue ter vantagem sobre ninguém, sem que vai ter alguém que vai ser muito mais forte que você, e seus tiros não contam, também tem isso, o problema do netcode que é velho, não é só Norface brasileiro, isso eu tenho que assumir, mas que Norface brasileiro parece que é pior do que nos outros. Agora, por que eu fui para Warface americano? Deixa eu ver, foram dois motivos principais que me fizeram para Warface americano, primeiro, o principal, a diferença, assim, incrível entre Warface americano e Warface brasileiro, se define uma palavra, equilíbrio. Warface americano é um jogo equilibrado, e é o que eu busco, equilíbrio, todo mundo igual para igual, se você está em desvantagem com aquele cara, não é porque você não botou cash, é porque você não jogou o suficiente, ou não se conquistou o suficiente para estar no mesmo nível com aquele cara. E o outro, eu acho que é só esse motivo, porque os outros envolvem equilíbrio também, então basicamente foi isso, equilíbrio. Porque o Warface brasileiro não é um jogo equilibrado mesmo, pode ser tudo, mas menos equilibrado. E o Warface americano, ele é um jogo em que tudo é de GP, menos o VIP e tal, todas as armas de jogo que são de GP. Ah, tem muitas vantagens, é um jogo cheio de vantagens, inclusive, eu vou deixar aí na descrição, um vídeo do De Vidro, falando sobre as vantagens e as desvantagens de jogar Warface americano. Aí vocês vão poder entender melhor lá o que ele diz sobre isso, que eu concordo plenamente, inclusive eu ajudei ele a fazer o vídeo. E eu quero, tipo, eu gostaria muito que vocês entendessem o meu lado de eu estar parando com o Warface brasileiro e não deixassem de acompanhar, meu canal pede isso. Porque eu acho que se você pensar e tal, analisar a situação, você vai concordar comigo de que não dá mais para jogar Warface Brasil. E eu queria chamar vocês para jogar comigo, porque no Warface americano ele tem o Venho Par, que nem no Brasil. Só que a diferença é que no Warface americano você ganha muito GP com o Venho Par, perdão. E você ganha o GP, você praticamente está feito no jogo, porque tudo é de GP, as Warbox são de GP, os itens permanentes, você pode comprar todas as armas permanentes com GP, tudo é de GP. Então você se cadastrando com o meu link Venho Par, eu vou estar jogando com todo mundo, todo mundo que se cadastrar pelo meu Venho Par, eu vou adicionar na lista e vou jogar sempre que possível, porque vai ser vantagem para os dois. Eu vou ganhar, você vai ganhar e a gente está feito no jogo basicamente. Eu vou estar mostrando agora na tela aí algumas das vantagens do Venho Par. Está em inglês e tal, mas acho que dá para perceber, dá para entender, porque são algumas palavras que você em português entende. Esqueci o nome, são palavras claras, mesmo que estão em inglês. Você vai entender quais são as vantagens e o que você vai ganhar. É só você se registrar no link que eu vou botar aí na descrição também, que vem jogar Warface americano comigo. Se cadastrou e tal, me manda o nick aí nos comentários ou pode me adicionar no jogo, é a não com dois N's, que eu vou estar aceitando todo mundo, se estiver no Venho Par e tal. Prioridade para quem está no Venho Par, para a gente poder jogar junto sempre. E a gente vai estar se ajudando, né, mano, a crescer no jogo. Mas o que eu tenho que falar? Ah, para jogar Warface americano não é só baixar e entrar. Ele é um jogo da Steam, ou você pode baixar pelo site, mas pelo Steam eu acho muito mais fácil. E ele tem um método de ter que usar camuflador e tal. E para isso eu vou estar deixando dois tutoriais aí na descrição, do de vidro e do homem invocado. Vou deixar três, na verdade. Do de vidro, do homem invocado e do Tonelada. Ensinando como jogar Warface americano. Eles ensinam um explicadinho e tal. Dá para entender e ir vendo o vídeo deles. E a última coisa que eu gostaria de falar. É que o tipo de vídeo que eu vou começar a gravar agora. A maioria deles vai ser acompanhado. Sério, eu quero começar a gravar vídeo com outras pessoas, partidas normais. Não que se torne um canal de gameplay, eu falando sozinho como eu estou fazendo agora. Mas que seja um canal em que eu poste CFs com o meu clã, o Delta Team, o nosso país americano. Ou um vídeo com outros youtubers, como eu fiz agora, que vocês vão ver daqui a pouco. Eu quero mudar um pouco a cara assim no canal. E eu gostaria de saber do que vocês acham. E se vocês têm sugestões e tal. Porque aí eu estou de volta, então eu estou aberto a sugestões de todo mundo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários. Eu estou me estendendo muito e vou me estender mais ainda. Porque agora, depois disso, vai ter um vídeo de uma Storm aí de quase meia hora. Então, se você... Tipo, eu não obrigo vocês a virem, mas quem quiser ver aí eu estou gravando com... Eu gravei com o de vidro, com o invocado e com o cacaraio gamer. E com os amigos aí do clã também. É uma Storm que, inclusive, eu joguei um pouquinho bem. Estava com uma arma que eu não gosto tanto, mas eu joguei bem. Então, quem quiser ver aí, é só seguir o vídeo. Ver até onde você aguentar. Para vocês verem, inclusive, como apesar do pouco ping. Eu estou com o ping quase 200. Perdão. O tiro conta muito mais que no Brasil. Isso é incrível, cara. É só você ver aí. Fiquem com a Storm agora. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like. Por favor, se inscreva no canal. E por favor, vem pra comigo. Eu estou meio que implorando isso. Porque é uma coisa que vai me ajudar muito. E vai ajudar muito vocês também. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Eu estou tentando, né? Levei hit pra caralho. Ai, que doido. Cadê esse mesmo? Desceu, tava embaixo. Eu dou um carpar ali, ó. Peguei. Amorado, vai se tentar, velho. Mano, eu atiro no boot. Vai me empiá-lo sem pá e mata, velho. Eu vou pegar essa parazinha no chão. Eu vou pegar essa parazinha no chão. Essa renda aqui é boa, hein, velho. Cadê essa parazinha no chão? Tá sofrendo aí? Vai, ô trouxa. Oi? Tá sofrendo com a matar o cara. Ai, meu Deus. Peguei a parazinha. Eu tava tentando parar aí. É, peguei a parazinha no chão. Puxa, vem certa, é? Todo mundo é BR aqui, viado. Hello. Só tem BR aqui. Para que caia todo mundo. Pegou a terra, Bruno. Para que caia todo mundo. Minha pistola é melhor que a arma dos caras. Ai, BR, eu tô morrendo. Asval, asval parece que atira piroca. Eu arrumava. Eu acabei de classe, meu. Eu acabei de classe. Vou pegar a CR e vou, eu vou, eu vou. Vou pegar a sniper só na outra parte. Turou, eu acabei de fazer. É, homem foi trabalhar mesmo, gente. Onde, meu amigo? Não, mas não. Mano, eu não gostei desse fuzil, velho. Peguei ele agora. É só SIG de fuzil, eu não gostei, não. A SIG que? A SIG eu tenho um? Uma top ela, pô. Uma gol. Abrir volta com a Stoney. Abrir volta com a Stoney. Peguei mais Valdes. Eu poupo a um que o dos outros. Nunca joguei de Valdes. Vem, velho. Vem. Ah, meu Deus. Que que, velho? Abrir volta. Abrir volta. 20 balas só, velho. Stoney só vem com o POP e a esquerda. É, boazinha. User disconnected from your channel. Entra agora no beco aqui, fi. Entra. Tá botando pra respeitar aí, Diodine? User joined your channel. Me ajuda. Me ajuda. Tô dando pra ver. Diodine ficou quieto. Parar a descer. Parar a descer. Nadine. Nossa, moleque. Não, ele tá perdendo ainda. Cara, lixo. Eram as meninas que vêm aqui. Pera aí. Aí, o botinou tirando o banco e começou a falar. Bora matar, bora matar. Eu perdi kill pra caralho. Não foi, velho? Já? Peguei tua pará e fiz a festa, né? Aí sim, hein? Quer que eu morra aqui pra te pegar a pará? Cadê? Tá perto de mim? Não, mano. Não, quero não, mano. Cadê tu? Tu quer, caralho? É o quê? Tu quer pegar a pará? Ah, velho. Esse lixo tá ali. Deixa os caras vim pra eu morrer aqui, ó. Vou morrer. Vamos morrer pra esse cara aqui, ó. Morre, 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 morre. Eita, porra, me mata o risco. Tem para aqui, ó. Tem para aqui onde eu tô. Tem para aqui. Morre, morre. Beleza. Será que a estrela tem que dar espaço aqui? Pera aí. Pera aí que eu vou apertar espaço. Perde aí. Ah, filha da puta, mano. Vou pegar. Vou pegar. O repaí dessa porra dessa arma aqui que eu tô, mano, é sinistro, velho. Não dá, não. Qual A? A CR. A CR é uma bosta. É, eu comprei. E é horrível. Vai subir a sua arma de espiral. Mas rapaz, não tá na minha frente, cara. Deixa eu passar a linha, não. Porque ele tá foda. Tem negra aí dentro do negócio aqui, velho. Ah, negra camperando dentro do bagulho, velho. Ah, morri como? O cara tava camperando, velho. Eu não sei como eu morri, né? Ah, eles tão cooperando, velho. Não vou, não vou rushar. Ah, chega. Eu já joguei muito de sniper, já. Olha lá o sniper, ó. O que acontece, sniper? Só recuida essa arma, cara. É... Opa, tá caramba, velho. Pô, é não. Nossa, é como que é isso, piloto? Ah, tá quieto aí, pô. Não tô te entendendo, não, mano. Mano, velho, tem só... Mano, mesmo, tem aquele flash soldier até aqui no americano. Eita. É, mano, saudade da minha arminha de end, velho. Dei mole. Ah, foda-se, mano. Mano, eu tô de colete padrão, velho. Ué, tu relogou e não trocou de colete? Não, gente. Olha aí, eu não vou nem ir, eu não vou nem lá. Gente, antigamente eu não tinha esse lag pra gravar, não. Tá feio, velho. Pô, é feio, você não? É o jogo, mano. Eu tô gravando no mínimo ainda. Tá de campo, velho, velho. Pô, negócio, computador, cara. Peguei. Gente, que arma é essa? Eu dei três tiros no cara lá de longe, velho. Oxi, opa merda, rapaz. Ah, mano, os caras vão me matar rapidão. Tô procurando mesmo. Tô indo lá por outro lado. Ó, teve um pouco meio estranho. Que a gente tô vindo por aqui, ó. Tão lá pelo barco. Tão lá pelo navio. É. Aham. Tem o engenheiro bem aqui embaixo, ó. User joined your channel. Ô. Porra, faltou bem minuto nessa bagaça. O índice fuzileiro, os caras vão me matar um bote. É a versão. Vocês já perceberam que os caras com os maiores pings são os últimos da sala sempre? A gente abriu mesmo o cu ali pro beco. Para de chorar, Igor. Eita. Trabui. Tchau, tchau.